E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e hoje iremos dar pra vocês aqui uma parte o que o cara já deve estar em um pré-estranho chorando sobre o cadáver o velho logo logo ela também vai chorar sobre o seu esse o açougueiro só butchers Bora o 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 Diretamente sob o comando de Diablo. Os açougueiros são formados de retalhos de outros demônios e combinam a força deles. A magia perversa é o que lhes dá vida. Milagre! Finalmente uma vizinha pro cara, velho? Só pegava vizinha pra mim? Pra ela? Porto Real é belo. Por que você saiu de lá? Eu queria ver o mundo antes de morrer. Você foi flagrado roubando de alguém importante, não sei? Ah, era uma prenda tão tentadora. E aí, pessoal, rapidinho ver alguma coisa aqui. Não, escudo, velho. Vale pra um outro. Vale pro outro, cara. Ah, bom. Serve pra mim. Eu fico com isso. Eu seguro isso pra você. Tá bom. Eu vou voltar pra cidade. Eu vou voltar aqui pra cidade rapidinho. Eu sei algumas coisas que cabem no meu templário. Eu só tenho... Isso. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bora. Isso é estranho. Isso é estranho. Estou morrendo. Pegue a sua espada. Minha espada? Eu me lembro. Eu era um arcanjo no paraíso celestial. Eu era a encarnação da justiça. Eu era... Eu sou Kirael. Você restaurou minha memória. Eu agora lembro qual é o aviso registrado. Belial e Asmodan, os últimos senhores do inferno, estão libertando as marés sombrias para afogar o mundo em trevas. A sombra de Belial já engoliu o Kaldel. Eu matarei todos os demônios. Nada será capaz de me deter. Empilharei seus corpos até que perfurem a abóboda celeste. Temos que voltar logo a Tristram e nos preparar para a luta. Que bora, que bora, papai. Já vi que você não vai deixar o assunto de lado. Você quer saber o que aconteceu com o meu pai. Para se tornar caçadora, é necessário perder alguém. Você pode se abrir comigo? É, sim. Meu pai tentou combater os rumores sobre meu avô, mas ninguém o escutava. Então, uma semana depois, refugiados curiosos de Tristram vieram se vingar. Eu lembro do meu pai gritando para fugir-nos. Lembro das risadas correntas. Antes de justos me empurrar pela janela, eu vi meu pai se arrastando pelas escadas atrás de mim, com duas adagas enfiadas nas costas e uma na garganta. E essa memória assombra você até hoje. Como você adivinou? Como eu disse, berreiro, todos nós perdemos o tempo. Não, você adivinhou. Você adivinhou? A cidade foi salva. Já podemos sair para o mundo. Você adivinhou? Tá, agora o ar é duro. As pessoas são sobras demais. A cidade foi salva. O que é? O que é isso? Não, eu não tenho nada. Eu vou, eu vou. É, eu vou. Para onde vamos agora? Para o grande deserto? Vamos a Caldeon. Caldeon, a grande joia do Oriente. Não é uma joia de verdade. Eu sei disso. Não conta pra ele. É, eu faço negócios com o pessoal. É, conseguimos. Deixa eu... Aqui só pra ver o que aconteceu em final. Começando por aqui esse episódio aqui pro YouTube, hein? Não há disciplina suficiente. Lembrando que o pessoal que tem interesse que serve somente pro YouTube, hein? O tempo urge, amigos. Quem são esses senhores do inferno, Belial e Asmodan? Belial é o senhor da mentira. Ele deseja poder acima de tudo. E todos os seus ardis são tramados com tal finalidade. Seu irmão Asmodan reina sobre a outra metade do inferno, como o senhor do pecado. Sinto o poder dele sobre o mundo, mas ainda não sei onde ele atacará. Belial deve ter a resposta. Eu acho que eles não são mais aliados e sim rivais, mas espero que você esteja certo. Será este o fim? Tiraram a carrosa... Se você desistiu, então já está morto. Agora vai avançar, né? Então, já podemos partir para Caldum? Eram só histórias. Meu tio viu o que ele queria ver. Degas se sacrificou para proteger este mundo. Mas ainda há trabalho a fazer. O que você entende de sacrifício? Tiraram. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez. Sem evitar. Eu sou culpado sim, Impérios. De fazer justiça. Enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir... Então, eu não serei mais seu irmão. Você escolheu... Ser um de nós? Sacrilegio! Sacrilegio! Assim, eu caí voluntariamente. Pois a humanidade... é a única esperança do mundo. Eu nunca acreditei... em suas histórias loucas. Seu trabalho... inacabado. Eu o terminarei, tio. Pode contar comigo. Sin. O que é a exiceção? Eu. Acabem. Arthur. Irmagar. Quando eu assisti-te Eu nos senti na aventura. Eu sou stellenu. Agora que Tristran foi salva, irei a Caldum, a grande metrópole do Oriente. Ela caiu diante de um dos derradeiros senhores do inferno, Belial. Eu a libertarei. Deixa eu avançar aqui. Não tô afim de dar problema aqui não. Isso aí né pessoal, já é meio tarde aqui. Foi bom que eu roubou aqui as gravações. Isso aí né, deixa eu vamos escutar aqui só rapidinho aqui as coisas. Uma jovem encantadora, muito mais forte do que a sua pouca idade sugere. Irá em seu auxílio hoje. Ela pode ser de grande ajuda. Então seja educada, tudo bem? Por que você acha que eu preciso da ajuda dela? O que você previu? O culto usará uma ilusão para tentar emboscar você. Que previsível. Peraí, só um momentinho. O que você disse mesmo sobre uma jovem encantadora? Ah, Celdo. Diferente de mim, ela será imune às suas investidas fascinantes. Mas não custa tentar, não é? Acabei de falar com o Hedrick. Ele ainda está negando o seu sofrimento. Ele precisa se abrir. Se o Hedrick me deixasse confortá-lo, faria muito bem a ele. É cada coisa que as pessoas já comforam. Quer comprar alguma? Uma criança, velho. Você já deve ter visto que as joias que você encontra aumentam suas habilidades. Nesse momento, só posso oferecer peças básicas de joias. Mas também não precisamos falar só de trabalho. Venha me ver qualquer hora para tomarmos um chá. Eu ouvi falar que existe um estranho e misterioso dispositivo de joalheria escondido nos aquedutos do oásis de Dalgor. Quero ir atrás dele. Não se preocupe. Eu não irei sozinho. Tenho certeza de que posso encontrar alguém para me guiar. Está mais quente do que eu lembrava. Eu temo estar enfraquecendo. Preciso de uma bebida, um banho e alguma coisa para me proteger do sol. Ou talvez uma joia bonita e geladinha para botar na minha cabeça. Aí sim eu vou ficar bem. Você duvida das escolhas que faz? Eu não tenho escolhas. As coisas nunca acontecem do jeito que eu quero. A vida é assim. Não adianta perder tempo com isso. Que tal você viver na miséria antes de me passar sermões? Você tem direito à sua opinião. Não tem mais fregueses na cidade. Mas eu gosto daqui, da vista. Nada de guardas. Assim como o pastor cuida do rebanho. Na minha vida inteira eu nunca saí da cidade. Na verdade, eu nunca saí do palácio. Quando nos jogaram aqui fora, eu pensei que fosse morrer. Fiquei apavorada. Mas agora, olha essa vista. Eu nunca entendi o verdadeiro tamanho do mundo. Isso é lindo. Bem, pensou isso aí, né? Deixa eu só ver aqui o que a tia Kalea tinha falado. Aqui estamos. Caldeon, a joia do oriente. Tio Deckard adorava este lugar. Ele não iria gostar agora que ela está sob o jugo de Belial, o senhor da mentira. Eu sinto o fedor dele no ar. Temos que nos separar. Vocês dois procurem por Belial, enquanto eu rastreio a Magda e faço ela pagar pela morte de Deckard. Voltar a Caldeon deve ser difícil para você. Eu jurei que não recorreria. E no entanto, há visto. Por causa do que houve com seu pai? Por causa do que aconteceu com ele. Algumas cicatrizes não saem. E não adianta ficar forçando a ferida humana. E eu também não gosto do clima da vida. Você parece triste hoje. Diga o que Miriam pode fazer por você. Não estou triste. Sou ansiosa pela morte de Magda e seu culto. Então você está feliz? O dia iria ver você chateada. Então os senhores do inferno querem esmagar a humanidade sob seus pés. Isso quer dizer que você não pode sorrir? Os cultistas estão causando uma grande confusão no deserto. Merecem a morte dolorosa que você dará a eles. Assim como qualquer outro aliado dos demônios. Mas o que eles estão fazendo lá? Eles estão torturando e matando aldeões inocentes. Para fazer você cair numa armadilha. Mas você vai levar a melhor, não vai? Eu sabia que você me levaria a lugares misteriosos e emocionantes. Estamos prestes a encontrar a joia que tanto busco. Você parece certo disso. É, eu sempre tenho certeza. Mas raramente estou certo. É uma maldição. Você não é amaldiçoado, só desleixado. Qual é a aparência dessa joia? Essa é uma ótima pergunta. Ela muda de forma para atrair quem o encontra. E ela devora a vida da pessoa que tocá-la até não sobrar nada. Mas você está certo. Seria muito perigoso para um homem desleixado como eu pegá-la. Ainda bem que você está aqui. Eu também não entendi. Eu apenas tentei aconselhar um jovem e ele presumiu que eu fosse o deus dos ladrões, Shansai, viajando sob o disfarce de um velho joalheiro. É, eu entendo a confusão. Zé e eu temos alguns traços em comum. As pessoas acreditam naquilo que lhes deram esperança. Você acha que o conselho lhe causará problemas? Só se ele ignorar. O povo de Shansai cultua 59 deuses, mas poucos são tão venerados quanto Zé, o ardiloso, o deus exilado que viaja o mundo disfarçado como um humilde mercador. As histórias de suas aventuras vão de roubos engenhosos a brincadeiras espirituosas, além de manipulações abjetas, as quais nem me sinto à vontade para registrar aqui. Diga-me, guarda, por que os refugiados estão aqui? Eu não sou um guarda. Sou a Shara, comandante dos Lobos de Ferro. Nós salvamos os refugiados do culto de Magda. Ela está semeando o caos na fronteira. Vim de Tristram até aqui, caçando Magda. Onde posso encontrá-la? Ela está indo para Alcarnos, mas bloqueou a estrada atrás de cima. Só que há outro caminho passando pelo entreposto de Kassam. Toda essa gente fugiu dos cultistas em Alcarnos. Eles são refugiados, longe de casa. Por que eles não ficam na cidade onde a guarda imperial não deixa ninguém entrar? Essas pessoas foram condenadas à morte. Nós, Lobos de Ferro, éramos mercenários. Até ajudarmos os sacerdotes de Zaccaro a encontrar o sucessor do imperador, Rakan I. Nós nos tornamos a guarda pessoal do imperador depois disso. Mas tudo mudou há alguns meses quando os refugiados começaram a chegar. A guarda imperial foi criada para proteger os cidadãos dos refugiados, enquanto nós combatíamos o culto e seus demônios no deserto. No fim, eles acabaram dominando a cidade. Eu e Tirael descobrimos que, enquanto os Lobos de Ferro enfrentavam Magda no deserto, o imperador o substituiu pelos guardas imperiais, que então fecharam a entrada da cidadela. Suspeito que os Lobos tenham sido enviados para a morte. Belial fez sua jogada. Teremos que entrar de alguma forma. É possível entrar pelo esgoto. Quando criança, explorei Caldeon durante as viagens do Tio Death. Descubra tudo o que puder. Enquanto isso, eu matarei Magda. Cuidado. Alcarus parece uma arvadinha de Magda. Você aí. Criança. Que cheiro ruim é esse? É o esgoto, senhor. Aquele buraco dá direto lá. Não me olhe assim. Eu não sou ladrãozinho. Eu não sou ladrãozinho. A vida nas fronteiras era dura, mas nós tínhamos nossa dignidade. Viemos pedir ajuda. E olha como nós somos tratados. Um animais. A cidadela está fechada por ordem de Vossa Majestade, Imperador Hakan II. Todos devem permanecer aqui. Deixem-nos entrar. Estamos morrendo de fome e sede. Vocês não sentem o fedor da morte? O Imperador nos abandonou. Para trás. Os preços são altos, mas a qualidade compensa. Cada... Alcarnos está sendo destruída pelo culto. Eu vi pessoas sendo espaladas vivas. Muitos dos meus pares fugiram para Lut-Golém. Mas eu não. Eu vou esperar até o nosso Imperador recobrar a razão. Muito nobre, senhor. O lixo de um homem é o... Este portão leva até Alcarnos. Siga a estrada que passa pela ponte do Cane e atravesse o entreposto de Cassim. Não recebemos notícias dos lobos de ferro no deserto. Se você chegar ao entreposto de Cassim, procure o Capitão Davi. Minha família. Eu perdi toda a minha família. Tudo que eu tinha estava em Alcarnos. Estou arruinada. Mesmo quem nunca esteve em Caldeon, a conhece pela fama. A cidade mercante foi erguida há milênios, predatando até mesmo a guerra dos clãs magos. Seu posicionamento neutro através dos séculos salvou a cidade da onda de destruição que exterminou a vizinha Visjum. E assim a vida e o comércio seguiram em frente. O último imperador não teria nos tratado assim. A morte dele foi muito conveniente para o garoto, não acham? Toda essa dor e sofrimento. É isso que acontece quando se deixa uma criança sentar ao trono. Queria que o imperador e sua guarda tivessem enlouquecido mais cedo. Toda essa gente trancada fora da cidade deu um bom gás nos negócios. E aí, eu acho que deu. E semana que vem nós continuamos aqui no nosso deserto do Sarafalo. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal no Facebook, sigam no nosso Twitter e até a próxima.